COMO É QUE É MEUS PUTOS Hoje estamos aqui para mais um vídeo É final de tarde, quase noite Está a noite de ser boa tarde Está a noite de ser tipo 9 da noite Estamos em casa do Ant e da Ana Os nossos anfitriões Nós estávamos aí a destilar e eu pensei Porque não gravar o vídeo da série mais querida do meu canal Porque isto não é bem uma série Isto é tipo o terceiro episódio e acho que não pode ser considerado uma série Mas vamos tornar isto uma série a partir de hoje Porque eu decidi, eu decidi hoje, vou fazer mais vídeos disto Porque vocês curtiram, estava a ver os meus vídeos antigos Inclusive meu, tem uns dois um milhão, como assim vocês curtiram muito isto? Vamos fazer mais vídeos disto E nós vamos então fazer um tenta não rir hoje O nosso meu puto Numeiro Queres ver tu primeiro? Ainda nem começámos o vídeo Numeiro, já vamos ver Prova isso então Mas eu fiz um tweet a pedir as vossas melhores piadas secas As mais originais Eu acho que 70% das piadas vão ser do Nuno Moro Eu não li os tweets ainda porque há Quero-me surpreender, não quero estar a rir à toa Mas vocês sabem, eu tenho um riso fácil O Numeiro diz que não tem Mas é Numeiro, só para te avisar man Eu fui buscar o meu casaco impermeável por algum motivo Primeiro isto já começa mal que ele está com um casaco Eu tenho t-shirt e não tenho muda de roupa Mas é meus puto, já sabem, se vocês não deixaram ainda, deixa já o like aí em baixo Antes de começarmos o vídeo Inscreva-se no canal se não estão inscritos E ativem aquele sininho Para não perderem nenhum vídeo Vamos começar o vídeo meus puto, bora Sabes porque é que o YouTube está tão merda neste momento? Ao aceitar youtubers como o Nuno Moura Porquê que a parte preta do ovo kinder não está por dentro mas sempre foi Oh então Porquê que a parte preta do ovo kinder não está por dentro O ovo kinder não tem parte preta Não tem Então porquê que está parte preta? Sei lá É que isto nem sequer tem piada Mas o que tem piada é que o ovo kinder não tem parte preta Não tem Mas estás-me a dizer isso a mim porquê puto? Mas já agora acaba a piada Pronto, porque se o preto estivesse por dentro roubava o presente Era isso Era isso O nome é esse rio também Qual é a semelhança entre o espinafre e o sexo anal? Que nód Eu gostei do meu cabelo É que ele nem acabou, ele nem deu o punchline Vocês não me deixam acabar nunca O espinafre e o sexo anal, bro Sim, e o punchline tem ainda mais graça Qual é a semelhança entre o espinafre e o sexo anal? Se foste obrigado a tê-la em criança não vais gostar quando foste adulto Puto Não teve graça, ok Ok Porquê que a loira fica feliz quando vê um relâmpago? Porque pensa que está a ser fotografada, mano Porquê que o Nuno ficou orgulhoso por ter resolvido um quebra-cabeças em 10 meses? Porque na caixa dizia de 4 a 6 anos Qual é o desodorizante dos dinossauros? Rex Porquê que eu botou de um dinossauro? Havia tido desodorizantes? É que não tem pecado há pouco mais Como é que o gajo pensei nessa c****? Isso também dá ganho na T-Rex O gajo ali tipo com patinha tipo O Nuno Moura é tão burro que vendeu o carro para comprar gasolina Esta vem do Torres Era uma vez um, era uma vez Que era uma vez e decidiu que era uma vez Até que percebeu que era uma vez e não valia a pena ser uma vez Está a ver? Não foi mais nada, foi só o Está a ver? Já imaginei o Torres a dizer Está a ver? O João Sosa disse Michael Jackson Sabem qual é o pequeno almoço do lobo mau? Capuccino vermelho Qual é a diferença entre uma pizza e um judeu? A pizza não grita quando vai ao forno Ontem vi dois gays a discutirem Eu pensei que eles tinham feito as pazes quando um virou as costas O que é que faz uma loira de gatas no supermercado? O que é que faz uma loira de gatas no supermercado? Ah, por que eu desprezo baixos Que doente mental! Que doente mental! Como se chama uma foto de alguém a comer chocolate? Chocapique Sabem o que é que há um leproso numa piscina? Nestum Os policias não gostam de sabão, preferem detergente De ter gente Uhum Sabem porque é que não fui ao Japão? Kiroku Takaru Sabem qual é o cúmulo dos desrespeitos? Abrir um continente nos Açores Quem é que criou o Estado de Direitos? O dono das leis Batatas Mas afinal, é para ver ou para comer? O que é? What the fuck mano? Isso não fez jeitinho no mundo Estão podre, lá está, mas eu sabia que tu ias a rir Eu rimo porque estava olhando para ti O Paulo ficou assim à feira que eu me rio assim Bro, what? Porque é que o Pinheiro não se perde na floresta? Porque ele tem um mapinha mano Essa foi a que tem mais cuidado até agora Tem um mapinha Tem graça Estás a imaginar um Pinheiro com um grande mapa pequeno bro Um gajo chega à casa de um amigo que está a ver TV e pergunta E aí, firme? E o outro responde Não, futebol Ela está a lamber a água da cadeira Sim Sim, sim O que é que o pagodeiro foi fazer? Foi cantar Pagode Porque foi à igreja mano Em Portugal, em média Com que idade é que os filhos saem de casa dos pais? 3 anos seria a resposta dos pais da Média McCann Estou a fazer dieta e de cada vez que vou almoçar fora e vejo as sobremesas Sinto-me um padre a dar catequese É que eu tento resistir à tentação mas de vez em quando lá como uma das mais pequenas Eia, what? Que nojo Tem que sorrir para um para o outro mano, não é para nós Eu rimbrei ele Fala com os gajos Isto agora é para os melhores momentos do Whatsapp mano Conheces a piada do poney? Pó, nem eu Viram aquela notícia do pai que matou a filha de 6 meses numa poney que estava a fazer? What the fuck? O pai matou a filha como? Eu nem cheguei à punchline Eu sei, é isso, é a cena é essa Eu rio-me com a Genas Estúdio Como é que o pai matou uma filha de 6 meses, bro? Como é que isso acontece? É bom ver que cada vez mais os homens ajudam na cozinha O que é erva enrolada em jornal? Baseada em fatos reais O que a vaca disse para o boi? Te amo! O que é que o Angélico disse ao Dino quando chegou ao céu? What? Não estava nada à espera Não estava a ver O que é que o Angélico disse ao Dino quando chegou ao céu? Juntos Ok O homem abastado entra dentro do orfanato e diz Vou levar-vos todos à Disney As crianças deliram Nunca aconteceu! Nunca! Nunca entrou um gajo rico pelo orfanato adentro e disse isso As crianças deliram Dão pulso de alegria quando o homem diz Só tenho que trazer a autorização dos pais assinado amanhã Ei! Mano! Eu estou fosso, cheio de baba, mano O que é que vamos fazer a seguir? Não sei, mano A minha cara está tipo... Nós não estamos em creme Mano, a minha cara parece que tem creme, puto Que nóis Está muito ligada Está boa e hidratada O que o espermatozoide falou para o homem Deixa eu morar com você porque a minha casa é um saco Uma menina estava a brincar com um cinzeiro Mano! Mano! Mano, começa a cena do cinzeiro Tu pensas tipo Ah, ela está no jardim de casa Estava ao cinzeiro dos pais Mas não! Passou Hitler! Mano! 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 Tu estás a imaginar Grande situação Bué random Tipo Estás no jardim de casa Estás na salva o caralho De nada Passou Hitler! Não acabou, mano Não nem acabou Mas não vai ter piada Vai ter a ver com os judeus Ou assim, mano Não vai ter piada Mas isto tem muita graça Paianga, paianga Oh! Procuras alguém, minha linda! Procuras alguém, minha menina! Minha linda! O Hitler! Quando é que o preto vai à escola? Quando ela está encosto-se Quando é que o preto vai preso? What? Como é que duas piadas seguidas? Lógio a seguir! Caralho! Duas piadas iguais! Quando é que ele anda de carro? É quando vai preso Como é que ela passou direto para... Enganei! De que cor são os carros em pedroga um grande É que eu sei que vem uma piada do incêndio Mas eu não sei o que é que vem, bro! Que cor é que podem ser? São pretos? O fogo deixa as coisas cinzentas depois É bem que nos rimos do início É muito má a piada, bro! Mas isto tem graça tipo upload Qual é a parte mais dura de um vegetal? A cadeira de rodas Eu estou num estado lastimável! O que é isto, meu? Oh, mas é pessoal Como sempre, tipo Espera que não levem a mal Nenhuma das piadas está a ser dito Não somos nós que as fazemos esquerda, ok? E nem tem graça tipo a piada em si Tem graça tipo a construção da piada É boiado tudo Hitler visita em campo Eu não sabia Eu não sabia O que é que ele visitou? O que é que ele visitou? Repete tudo Certo dia Hitler visita um campo de concentração E reúne todos os judeus Para ouvirem as suas palavras Hoje admito E com muito orgulho Que tenho sangue judeu Os judeus gritam e choram de alegria Perante a grande revelação do seu opressor Mas Hitler Hitler revela Na parte da frente do meu carro Eia Que merda Que merda de piada Uau, meu O que se chama Deixem abrigos a atirar pedras um ao outro Porquê que eles vão estar a atirar pedras um ao outro, mano? Eles podem andar ao soco Podem andar à facada Mas vão estar a atirar pedras, mano A atirar pedras, mano É uma luta de almofadas Porque eles dormem Eles dormem... É por isso Ok Não se riam Não Hitler está... Ok Não, vamos ficar por aqui Não, sério Vamos nem ficar por aqui E nós ainda nem jantámos Peraí, peraí Que nojo Puto Eia puto Não, meu Oh shit Going down Que doente Foda Só olha a minha casa Mas era o teu vídeo Tem que deixar o like depois do que aconteceu Come on Tecânico continua a fazer vídeos deste género Estou muito nojente Estou muito ensopado Não sei o que vamos fazer agora Vamos tomar banho Devemos estar a jantar Mas é, não levei mal nenhuma das piadas no vídeo Nem sequer arrume nós que as fizemos Espero que tenham gostado do vídeo Espero que tenham gostado do vídeo Obrigado ao Numea por ter participado Obrigado meu puto Obrigado a Ana e ao And Iago, como é que é? Por terem lido as piadas Fiquem bem Um grande abraço E até ao próximo vídeo